Vum, 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 vum! Todo mundo preparado pra desembarcar? Psss, psss, psss! Todo mundo desembarca! Ui! A gente desembarca, vem! O barco tá indo embora, alguém desembarca! Oi, oi Sofia! Oi, oi Nath, oi! Ô Nath, você tem uma orelhinha de elefante E você tem também uma orelhinha de coelho E um rabinho de coelho E tromba de elefante? Sim! Rabo de coelho, orelha de elefante Ela é a Nath Mutante! Hoje eu vou mostrar pra vocês Como que ficou a minha ilha Sabe a ilha que eu fiz que era pequenininha? Que era pequenininha, lembra? Lembra? Só que agora a gente vai deixar ela maior Porque ela já é grande Não é grande, não é grande? Ela já é grande E hoje a gente vai deixar ela maior, maior e maior Vamos ver como que vai ficar no final? Vamos ver, vamos? Tá bom, tá bom Primeiro, eu sei que tem uma cidade Bem ali em cima pra gente fazer Quem aí sabe escalar montanha? Quem sabe escalar montanha? Levanta a mão! Quem sabe escalar montanha? Levanta! Então vamos escalar montanha Pra gente construir a outra cidade Que vai ficar aqui em cima Uma cidade muito, muito grande Vou mostrar pra vocês Então todo mundo prepara Escalada da montanha Põe, 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 põe Amandinha, você chegou rápido na escalada da montanha, né? Chegou rápido A Niki também A Nadi também Agora vem aqui todo mundo Tá bom? Tá bom? Tá bom Aqui vai ser uma mini cidadezinha E vai ter ruazinha Vai ter ruazinha E vai ter também Olha o chaparinho É uma fonte É banho É Não, Sofia, não é pra tomar banho não Banho você toma no chuveiro, Sofia No chuveiro Sofia, isso aqui é só pra ter peixinho Você não é peixinho não, Sofia Não é peixinho não Ai, ai, ai Tá bom Aí, gente Agora Vamos ver o que a gente pode fazer aqui do ladinho Da nossa Da nossa coisinha de água Da nossa fonte Da nossa fonte Eu não sei não Vamos ver o que que é Olha, tem uma outra coisinha Olha, legal Eu acho que é um lugar bonito, né? Só que eu não sei o que é A gente vai ver Eu quero saber o que é Compra, compra, compra Compra tudo, 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 tudo Compra, 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 compra Olha Eu acho que pode tocar musiquinha Eu acho que esse é um lugar bem bonitinho Que a gente pode comprar Um lugarzinho, né? E bem aqui fora Vai ter também Gente Olha isso É uma piscina Olha essa piscina, gente Ela fica em cima do ar Ela fica voando Fica voando E essa piscina Ela tem uma parede de vidro Eu nunca vi uma piscina Que tem uma parede de vidro Nunca vi, não E bem aqui fora Eu acho que tem mais coisas Pra gente comprar Tem mais coisas Ah, eu acho que aqui é o lugar Da comidinha É o lugar da cozinha, né? Da cozinha Aí tem o cozinheiro E tem as pessoas Que ficam comendo Come, come, come Come, come Olha a comidinha Olha a comidinha aqui Hum, gostoso Gostoso Aqui do ladinho A gente pode comprar Boliche Boliche Gente, que legal Que legal A gente fez uma outra cidadezinha Que tem até boliche Aí sabe como que joga boliche? Você pega a bolinha E joga assim, ó Pei É a bolinha Vem, 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 vem E derruba todos os pinos E você grita bem assim Strike É, mas você grita Vai, Amandinha Empurra a bolinha Faz o strike, vai Empurra a bolinha da Amandinha Empurra a Amandinha Empurra Empurra Não é pra subir em cima dela não, Amandinha É pra empurrar a bolinha Empurrou Aí lá vem a bolinha Lá vem, lá vem, lá vem E vai derrubar todos os pinos Vai derrubar Amandinha, acho que você errou, né? E tá bom, tá bom A gente já fez tudo aí dentro Agora a gente vai fazer aqui em cima Ai, 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 ai E ficou tudo escuro É bom a gente colocar logo a parede E colocar também as lâmpadas, né? Pra ficar tudo clarinho Aí eu vou colocar aqui umas cadeirinhas Eu vou colocar também umas paredes Olha Aí eu vou ver o que que tem aqui É um quartinho É um quartinho Quartinho bonito, né? Bonito Aqui fora, eu acho que tem mais umas coisinhas E a gente pode sentar bem aqui E ficar olhando pra lá Ah Olha que bonito Bonito, né? Amandinha Desce daí, Amandinha Desce Por quê? Senta na cadeirinha E fica olhando aqui juntinho de baixo Não pode ficar no teto não, Amandinha Ah, tá bom Aí fica aí sentadinha, sentadinha Desce também, Sofia Vocês estão parecendo macaquinhas Caiu, Amandinha, caiu Amandinha Amandinha, como que você vai subir agora de volta, Amandinha? Sobe Escala, escala, escala Amandinha, escala, Amandinha Vem logo Olha o teu maniquinho Que a Amandinha ficou pequenininha Aparecendo uma formiguinha Vai, Amandinha, sobe Amandinha, sobe Não tem cordinha não, Amandinha Sobe Ai, 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 ai Enquanto a Amandinha volta A gente vai terminar a nossa casa Aí vem aqui A gente pode colocar umas paredes Eu acho que não é a nossa casa não, né, gente? Não é a nossa casa não Mas é um lugar muito bonito Que tem até cama, né? Tem até cama É Essa cama parece uma cama de um rei Então quem vai dormir nela Sou um rei Não, é minha É minha Não, mas é caminha de rei Rei, 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 rei Para de pular na caminha do reizinho Para, vai quebrar a caminha Para Para de pular na minha cama Eu vou fazer uma outra cama só pra mim também Uma outra cama só pra mim Não, é minha também Ai, 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 ai Elas beijaram Tá bom, tá bom Primeiro Vamos deixar tudo bem bonito Bem bonito E depois a gente deita na cama, né? Só depois, só depois É Estamos deixando bem bonito aqui fora E depois vamos deixar bem bonito aqui também E eu acho que a gente terminou essa parte Terminou Vamos fazer as outras coisas que tem pra fazer agora? Vamos, vamos Eu acho que essa ilha deserta que a gente tem É uma ilha muito bonita Não é uma ilha muito bonita? Não é uma ilha muito bonita É uma ilha muito bonita E agora a gente vai ver Até mais aonde a ilha vai Até mais aonde Ela tem bem aqui Mais uma coisinha pra gente ir Vem todo mundo, vem Vem todo mundo Vem, Nath Vem, Sofia Vem, Niki Tô indo Tô indo Aqui, eu vou fazer Pá, 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 pá Olha Eu acho que agora É uma garagem Uma garagem E será que vai ter carro bonito? Será que vai ter carro bonito? Será que vai ter um caminhão? Caminhão Caminhão, caminhão Olha a caminhonete Todo mundo sabe atrás e se segura 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 Eu vou fazer Vum, vum Tá bom, tá bom, tá bom Um, dois, três E... Pera, pera um pouquinho Pera um pouquinho Eu vou esquentar o pedal do acelerador Tá bom Um, dois, três e... Pera um pouquinho que eu vou abrir o vidro pra eu sentir o ventinho Vai logo, Lach Tá bom, agora vai É um, dois, três e... Gente, você colocou ar no pneu? Tá bom Tá bom, agora eu vou Agora eu vou Um, dois, três e... Gente, eu acho que tá sem gasolina Tá bom Segura Segura Ai, caiu Sofia, Sofia, sobe de novo Vem, Sofia Segura Agora eu vou acelerar de novo Segura, Sofia Ai, 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 ai Agora vamos subir aqui Voltamos Eu acho que a gente fez a nossa garagem Aqui é a nossa garagem Seu, gente Mas será que tem mais coisa pra gente fazer? Mais coisas? Será? Eu acho que tem Vamos ver Tem mais Tem mais coisas ali Ali Eu quero ver É grande, né? Grande Quanto mais a gente faz Maior fica E eu quero ver o que que vai ter Olha Gente Tem uma rodrelhinha pequenininha Nossa, é muito legal Muito grande Não, Matia, volta Primeiro Volta, todo mundo Primeiro a gente tem que fazer essa parte Bem aqui pra ver o que tem aqui Depois a gente vai naquela ilhinha, né? Depois, depois Eu acho que aqui O gente vai ter uma outra ilha Ai, 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 ai Eu não sei pra onde eu começo Eu não sei se eu começo aqui Ou se eu começo do lado de lá Eu sei que é muito, muito, muito grande Eu acho que eu vou começar desse lado Bem aqui Eu acho que é uma ilha Bem pequenininha E tem que ter um milhão pra comprar Um milhão Nossa, é muito caro Eu vou juntar o dinheirinho E já volto Voltamos E agora nós estamos com muito dinheirinho E vamos comprar Uma outra ilha Olha Não, não é muita ilha É um montão de ilha Não é um montão, um montão O que será que vai ter nessa ilha? Vamos ver todo mundo Vamos ver todo mundo O que que tem nessa ilha? Eu acho que aqui vai ter uma ruazinha Olha Aqui do lado vai ter Vai ter Eu acho Gente, eu acho que eu sei Eu acho que eu sei Vai ser um campo de futebol Futebol Vai ser um campinho de futebol Eu sei Porque no campinho de futebol Fica a pessoa, olha Aí você fica olhando Enquanto eu jogo futebol, tá bom? Vou jogar futebol Jogar Torce pro Loquinho Fala assim Vai, Loquinho Vai, fala Não vai, Loquinho Não fala Não? Por que que vocês estão sendo malvadinha comigo? Não gostei, não Não gostei, não Então Então aqui vai ficar só meus amiguinhos Aqui, meus amiguinhos Esse daqui E essa daqui também Essa daqui é amiguinha E aqui do outro lado Vai ter Uma outra coisinha Do campinho de futebol E aqui vai ter outra Dá pra trazer um montão de pessoas Um montão de pessoas Não é? Não é? Aí a gente pode vir bem aqui E pode comprar Ô gente, acabou o dinheirinho Ai, 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 ai Eu vou juntar Mais um pouquinho de dinheiro De novo E a gente já volta Voltamos De novo De novo De novo E comprar e comprar luzinha Olha, eu gostei Tantão de luzinha, né Eu gostei, eu gostei E eu acho Que ainda não acabou Tem mais um montão de coisa Pra gente fazer Só que nós vamos deixar Pra outro vídeo Porque a nossa ilha Cada vez fica mais Mais E mais gigante, né? Mais gigante Então Tchau 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 Tchau